Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite Essa é apenas uma pequena demonstração de um fechamento de um motor monofásico Para quem tem alguma dificuldade, é só seguir esses passos aqui A ligação dele, 220, fase neutro, você vai pegar o T2 com o T3 Você vai juntar aqui, T2 com o T3, você vai juntar eles, eles dois Aí aqui em seguida tem L1, L1 e L2 O L1 você vai usar como negativo E o T4 você vai usar como positivo Eu fiz aqui uma tomadinha só para demonstrar a ligação do fechamento do motor Mas é bem simples a ligação, não tem erro T2 com T3, vocês vão juntar Aí você vai pegar o T4, ligar no positivo, 220 E o 4 que está aqui representado em L2, você vai ligar no negativo Fazendo isso, você pode fazer o fechamento do motor E ligar e fazer os testes, ele vai funcionar normalmente Tá bom? Valeu, um abraço, esse vídeo lhe ajudou Dê um like E ajude aí com que eu possa estar postando mais vídeos aí no canal Valeu, obrigado e até o próximo vídeo Valeu, obrigado e até o próximo vídeo